Por que o produtor rural, em épocas de crise, corta primeiro o adubo? Essa é uma pergunta para o Agro Insight Responde, logo depois da vinheta. Fala, agronautas! Por que o produtor rural, afinal, corta primeiro o adubo em épocas de crise? Essa foi uma pergunta enviada pelo Edson. Então, primeiramente, muito obrigada, Edson, pela pergunta que você enviou para a gente, pela pesquisa aqui do canal, e eu vou tentar aqui humildemente respondê-la, certo? Primeiro, eu tenho que ressaltar que eu não sou produtora, né? Então, a resposta que eu vou dar aqui para vocês, ela é baseada apenas na minha percepção, da convivência que eu tenho com produtores rurais. Mas, não representa a verdade absoluta, obviamente, acerca do porquê. E, aliás, se tiver algum produtor assistindo o vídeo, né, e quiser contribuir com algum comentário aqui embaixo, eu ficarei muito feliz com a participação, tá? Mas, vamos lá! Eu diria que existem duas respostas mais comuns que respondem pela maioria das situações, eu diria assim, né? A primeira resposta é que, quando o produtor está numa crise muito grande, realmente está numa situação financeira complicada, ele corta primeiro a adubação por quê? Sem semente, ele não consegue produzir, né? No sistema que a gente tem hoje de produção, isso não é uma crítica, é um fato, também não conseguimos produzir sem defensivos, né? Sem os inseticidas, sem os herbicidas, sem os fungicidas. Mas, se o solo tiver um pouquinho de adubação aí, né? Se tiver uma fertilidade mínima, o produtor ainda consegue produzir. É claro que ele não vai ter uma produtividade excelente. Mas, ele vai conseguir aí, fazer o seu plantio passar a safra, esperando que o próximo ano seja melhor. E a segunda resposta que eu mais ouço nessa parte é o seguinte, o produtor rural, ele encara a adubação muitas vezes como se fosse um investimento em poupança. Como se ele estivesse investindo para fazer uma retirada em momentos de precisão. Então, quando ele tem caixa sobrando, ele investe bastante em adubação. E, quando o ano não é tão favorável assim, ele corta para aproveitar o que tem no solo e reduzir os custos. E essa comparação era muito interessante a gente fazer aqui, né? Ainda mais em tempos em que a poupança não está um investimento assim tão interessante para se fazer. Eu vejo assim, uma coisa para ser classificada como certo ou como errada, ela depende do contexto em que ela se encontra. Para certos produtores investirem em adubação a mais em tempos bons para aproveitar em tempos não tão bons? Eu vou dizer a resposta aqui padrão dos engenheiros agrônomos, tá? Você conhece a resposta padrão? Depende, né? Isso mesmo, depende. Se esse investimento ficou baseado em análise de solo, né? Se ele está pensando em aumentar os nutrientes como um todo, fazendo uma projeção de qual cultura ele vai colocar na safra seguinte, qual a expectativa de produtividade para fazer os cálculos em cima dessa produtividade, aí eu diria que sim, né? Ele está correto. E essa prática até tem um nome, um nome definido, que é a chamada adubação de sistema. Com uma ressalva, tá, gente? Que esse solo já deve estar com teores adequados de anos anteriores, então já deve vir corrigido. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que ele está com dinheiro sobrando a rodo. Não adianta abrir a área esse ano e jogar toneladas de fertilizantes aí e achar que os teores já vão estar disponíveis no ano seguinte, mesmo que ele faça isso em cima de análise de solo, bonitinho, né? Por quê? Não é assim que funciona, né? Lembra que o solo, ele é um material biológico? Então, isso quer dizer que as reações ali, químicas, biológicas, elas são lentas, elas precisam de tempo para acontecer, como se fosse realmente uma espécie de digestão. Então, ele pode até colocar todo o fósforo ali, né? Baseado certinho na análise de solo, no cálculo de correção, mas tem que saber que vai levar um tempo para esse fósforo aparecer na análise de solo, né? E provavelmente tudo que ele colocar ali em excesso vai acabar lixiviando, como é, por exemplo, o potássio, né? Um enxofre, e alguns vão se tornar indisponíveis, micronutrientes, ou até volatilizar, como é o caso do nitrogênio. Então, a gente pode fazer um paralelo aí com a vida financeira, né? Já que está tão na moda falar disso agora, né? Quando ele faz uma adubação de sistema, né? Com o solo corrigido, como eu acabei de citar, é como se ele estivesse fazendo um investimento com reserva de emergência, sabe? Que o solo já está corrigido, então, se ele precisar um pouco a mais ali, tem no solo. Quando ele pensa em todos os nutrientes, e não só no fósforo, no pósforo, no pósforo, fósforo, no pósforo, no pósforo, é como se ele estivesse investindo uma parte em tesouro direto, uma parte em previdência privada, uma parte em CDB, sabe? Aquele papo de investidor que tem que colocar o dinheiro em várias cestas. Então, é isso. Podemos comparar assim, né? Agora, se ele investe só em fósforo, em fósforo, em fósforo, em calcário, em calcário, sem pensar muito nos outros nutrientes, né? Sem critério nenhum, sem nem análise de solo, como acontece muito por aí, e achar esse valor, né? Vai estar, esse adubo, vai estar disponível quando ele precisar, é semelhante investir tudo num CDB aí de longo prazo, por exemplo, que quando você precisa do dinheiro, você não consegue sacar na hora, ou se você saca, você perde os juros e fica mais arriscado. Concorda? Porque você colocou tudo numa modalidade só. Então, se tivesse dinheiro sobrando num ano bom, é preferível guardar nos momentos de precisão, ou seja, fazer uma reserva de emergência pra adubação não ser a primeira coisa a ser cortada, né? Pra você não correr o risco de perder a produtividade. Quando você não investe, você perde a produtividade. Então, quem investir, tudo errado, como é o caso das pessoas, por exemplo, que não tem nem economias, não tem nem reserva de emergência e já quer investir em ações. E tem nutriente que não adianta. Não adianta nada colocar tudo num ano só. Potássio, por exemplo. Ainda mais se for um solo de uma textura mais leve. Você não consegue formar reserva de potássio. Se for jogar uma quantidade enorme de potássio pra guardar, você pode estar causando ali uma salinidade no seu solo e tá diminuindo a produtividade. Então, o tiro tá saindo pela culada, né? Realmente. Nesses casos, não tem jeito. Tem que fazer o aporte ali todo ano, ano após ano. Principalmente nesses casos de solos mais arenosos. Bom, querido Edson, espero que eu tenha respondido a sua pergunta também. Os agronautas que estão aí presentes, espero que tenham gostado. E você já sabe, se você gostou desse vídeo, ajuda aí o canal compartilhando. Mande também as suas dúvidas que a gente vai responder aqui na série Agro Insight Responde. Se inscreva, toque aí no sininho pra receber as notificações, compartilha e até a próxima.